Olha pessoal, mais um fornecedor aqui pra você no Moda Center Santa Cruz Trazendo pra você aqui a Della Chique Pessoal, trazendo aqui peças ao preço de 12 reais Olha o padrão pra você aqui no caneladinho que a gente tem pra você Ao preço de 12 reais Gente, muito legal aqui as mercadorias da Della Chique Faz envio nas execuções a partir de quantas peças? Quantas peças pra envio? 10 peças Gente, ó, esse aqui é o caneladinho, pessoal Caneladinho aqui, top demais aqui pra você Tem uns cropped, tem shorts aqui, ó O preço, tá de quanto é desse short? 20 reais, né? Pessoal, shorts 15 reais A gente tem aqui pra você Olha, a Della Chique está aqui, então a gente tá filmando eles pela primeira vez Passando assim nos boxes E já vem filmando, né? Você já sabe aí que a gente faz aquela pesquisa bem legal aí pra você Então aí já vai deixando aquele mega like Conferindo também 0819-921-4079 Está aqui, ó Rua B Box 49 No Setor Azul Tô esperando você A Della Chique Com vendas no atacado Pra você que chega aí, então Se liga aqui nesse fornecedor Eles fazem envio aí nas excursões, transportadoras Gente, olha só E é apenas 15 reais Tem esses lindos shorts aí pra você Então já vai deixando o like e compartilhando também O fornecedor é diferente aqui Olha só Muito legal Bom demais, né? E ali em cima tem aquela variedade, ó Em peças de 12 reais A partir de 12 Eles têm aqui pra você Essas lindas peças Crópedes no caneladinho Beleza? Olha só Bom demais, né? E você então já vem se ligando e conferindo Um super fornecedor de Santa Cruz Pra deixar aquele mega like Conferir com a gente A Della Chique Beleza? Bom demais, né? Tamo junto com você aí Olha pessoal Trazendo aqui mais um super fornecedor aqui, gente Roupas de dormir infantil e adulto A gente tem aqui pra você Nesse fornecedor Olha só A Anejo está aqui esperando você Com peças a partir de 15 reais Olha o infantil Que a gente tem pra você aqui Gente Bom demais Pra você então aqui, ó Chegando, se ligando O fornecedor tem roupas de dormir infantil, hein? A partir de 15 Olha só Pessoal Muito legal aqui essas mercadorias Eu já vou trazer esse contato Eles fazem envio aqui nas discussões Transportadoras, correios Olha o contatinho deles 0819 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 A Anejo também está aqui no Instagram Setor Azul Rua Cbox 4951 Gente Bom demais Roupas de dormir Camisolas Olha o adulto aqui, gente Roupas de dormir aqui pra você Olha só o padrão, hein? A partir de 15 reais tem infantil Olha só Esse aqui é infantil, ó 15 reais Muito bom, né? Tem esse aqui também Tem muita variedade pra você aqui E esse fornecedor está aqui no Maldacenta Esperando você Com essas lindas peças E você já deixa aquele mega like Confere aí O super fornecedor de roupas Infantil De dormir Beleza É pra você levar já pra sua confecção A Anejo Aqui no Maldacenta Santa Cruz Esperando você Põe diferenciado Então se liga com a gente Confere aí, então Anejo No Maldacenta Santa Cruz Pessoal Setor Azul Aqui, ó Setor Azul Você vai encontrar aqui Esses fornecedores Que a gente está trazendo pra você Isso aqui, gente Muito legal É bem confortável esse plano Isso aqui é forrado Olha só Muito bom Beleza E você então aqui Deixa aquele mega like Compartilha Se liga aqui no Marcos Vendas Soritama e Região Que a gente está trazendo sempre Ótimas dicas e fornecedores pra você Banho diferenciado Pano confortável, gente Bem legal Se liga aqui no Marcos Vendas Soritama e Região Tamo junto